Na última sexta-feira, o meu post lá no blog da ISPN Brasil trouxe um tom um tanto quanto cauteloso sobre a migração de John Jones para o peso pesado. Alertei que o sucesso de Daniel Cormier, seu freguês, não é garantia do seu sucesso. Que ele, como ectomorfo, pode ter muita dificuldade para ganhar peso sendo vigiado pela ousada. Afinal, hoje ele e o desafiante número 1 da categoria Francis enganou estão separados por cerca de 15kg. Isso é muita coisa. Também tem a nossa tendência natural de focar nos casos de sucesso e deixarmos de lado que Alexander Gustafson e Ovin Samprô, que foram bem competitivos contra o John Jones e tem biotipos bem mais parecidos com o dele, não arranjaram nada por lá. De todo modo, dois caras com bem mais experiência nessa categoria do que eu pensam exatamente o contrário. Primeiro, o ex-campeão Fabrício Verdun, que disse à ISPN que John Jones não está migrando, ele sempre foi peso pesado. O gaúcho citou um treino que fez com o americano e testemunhou que em relação à força e tamanho, eles são praticamente equivalentes. Apesar de ter dado favoritismo para Steve Miotic no eventual confronto, ele acha que Jones vai se adaptar muito bem a essa nova realidade. Mas a opinião mais impactante para mim nem foi essa, foi a de um cara que está totalmente em rota de colisão com o Jones. Francis enganou. Abre aspas para o predador africano. Todo mundo sabe que o Jones vai se sair muito bem em qualquer lugar que ele esteja, não tenho qualquer dúvida. O QI de luta dele, a experiência, tudo. Ele é leve, rápido, muito técnico. Acho que o peso pesado pode até ser mais fácil para o John Jones. No peso pesado, obviamente se bate mais pesado, mas não é a mesma técnica e nem o mesmo QI de luta. É diferente. Achei esse ponto de vista tão interessante porque se eu trouxe o copo meio vazio, um dos principais rivais do cara trouxe o copo meio cheio e criticou o seu próprio habitat natural para isso. Porque não é novidade para absolutamente ninguém que a categoria menos técnica e menos atlética do MMA é o peso pesado. Por não precisar cortar peso e decidir as lutas com golpes singulares, 90% dos contratados são limitados. E se você sair do top 5, top 10 do UFC, é praticamente um deserto de talentos. É só olhar como o Ryan Bader e Daniel Cormier, caras que fizeram carreira como meio pesados, chegaram no topo tanto no UFC quanto no Bellator. E se por um lado os oponentes são mais pesados e maiores, ou seja, vai ser mais difícil botar para baixo, são mais resistentes a golpes e matam com menos golpes também. Por outro lado, não vai ter ninguém com a velocidade, o arsenal e a resistência física de John Jones por lá. Ninguém vai aguentar o ritmo dele por 25 minutos. E essa entrevista do Francis à ESPN é terrível para o próprio Francis por dois motivos. O primeiro é que ele encheu a bola de um concorrente na mesma semana em que o campeão Miotic disse o seguinte em seu Instagram, abre aspas. Francis não me empolga, já dei uma aula de 25 minutos sobre como vencê-lo, quero um novo desafio. Para completar, enganou, disse que se ele pudesse escolher, a luta que ele mais gostaria de fazer era revanche contra Derek Lewis, porque ele sente que não houve luta e que dessa vez seria bem diferente. É verdade que Dana White vem repetindo que não vai pular o Francis, que o Tyroshot é do cara, mas também sabemos que o interesse comercial, qualquer hesitação, conflito de agenda ou lesão pode mudar tudo no estalar de dedos. Até porque o presidente também deixou claro que o Jones não precisa vencer ninguém, que já vai chegar disputando o cinturão. Quando escrevi o meu texto, imaginei John Jones contra Alistair Overeem, Curtis Blades, Alexander Volkov, e se ele não vai precisar passar por esses, de fato fica mais fácil. Na minha cabeça ainda, a luta contra o Miotic é menos pior do que a luta contra o enganou para o Jones. Então, se por algum motivo ele conseguir pegar o bombeiro na sequência, pode muito bem ser que o ponto de vista do predador esteja certo e o cara conquiste outro cinturão. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que o peso pesado vai oferecer para o John Jones? Vão bater com a porta na cara dele? Ou ele pode sim ser campeão do mundo? Depende de casamento? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre UFC vs Bellator. Dana White pegou o ar com uma provocação e a distância entre os eventos está um pouco menor. Para conferir tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.